Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês mais um Lumei sincero e hoje é um dia feliz, hoje é um dia muito feliz, muito feliz, porque se liga no que que a gente deu de cara, logo que abre esse bagulho, se liga, vou até dar um zoom, como que dá zoom mesmo, é alt? Não, control mais, control mais gente, acabei de aprender, olha isso aqui mano, se liga, se liga, e não é a piroquinha verde do senhor cobra mano, na verdade é o nível 100 liberado, e o que que o nível 100 tem a ver com essa felicidade no meio, o que que tem a ver? Porque gente, vamos explicar um negócio aqui que eu expliquei na live, quem acompanhou a live aí, ouviu um pouco da minha opinião, mas vou tentar trazer aqui no vídeo para vocês do Lumei sincero O nível 100, vamos lá, ele libera um paraíso de possibilidades para os novos e os antigos jogadores do Naruto Online Porque a galera que não caixa tanto, e a galera que caixa muito, eles chegaram num ponto onde quem jogava de boa acabou pegando o level máximo, e quem jogava hardcore mesmo, putaço da vida caixando horrores, pegou o level máximo também, que era o nosso atual nível 95 E o que que isso aconteceu? Muita gente estava ali naquele level 95, estava ocasionando a muita discórdia na batalha dos sábios mano Muita gente já estava putada com a batalha dos sábios, porque tinha muito jogador forte, estava muito difícil de destacar, e não tinha diferenciação de batalhas dos sábios Ou você estava no nível 95, ou você estava no nível 95, não tinha aquela como antigamente, quando a gente liberou o nível 95, que tinha uma galera ainda no nível 92, 93, disputando, degladiando ainda, conseguindo dividir essa galera do cash, e a galera que não caixava tanto Hoje nós chegamos num ponto onde está todo mundo jogando junto ali, só alguma menoria de jogadores que estavam se destacando nos sábios ultimamente Então o refino estava escasso, estava bem escasso, alguns jogadores, como eu, cagado, não pegava quase nenhum refino aí, pegava tipo 4 refinos, 5 refinos por sábios Enquanto tinha aquela galera monopolizando o refino, 18 refinos por sábios, sempre pegando o pódio, porque não parou de caixar Está sempre caixando, sempre investindo na conta, e passando a lambida em geral no nível 95 O que aconteceu aqui? A Oasis, não sei o que deu, que poder sagrado, que poder divino aconteceu ali com a Oasis, que ela falou Cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai soltar para essa galera? Porque se a gente soltar sistema novo, mas e que tal a gente soltar nível novo para eles? Nível novo, porque vai deixar eles felizes Se a gente soltar sistema novo vai beneficiar a Cacher e vai continuar a galera passando a lambida em geral, não vai mudar em nada a vida de todo mundo Se a gente soltar nível, vai ser legal para aquela galera fria, que a galera aqui parou de caixar E vai ser legal, talvez não tão legal para quem continua caixando Porque vamos criar mais um gap de nível, aonde os jogadores que estavam passando mal no nível 95, vão poder trancar agora e evitar subir para o 100 Porque a tendência é a galera ficar caixando hard e ir para o 100 Dois, três dias no máximo, galera que caixa hard, que joga aí Ferozmente, fominha de nível, fominha de XP, fominha de Kurama Vai tudo pegar level 100 Rapidão, você já não vai pegar no primeiro dia, né? Com aquela XP, aquela barra tudo cagada, um bilhão de porcento a mais ali Então vai criar um gap absurdo, a galera que se conteve e fez pouco evento Eu me contive mais ou menos, fiz poucos eventos aí Mas eu estou achando que eu vou pegar tipo um level 97 Talvez um level 96 por sorte E vou ficar ali, mano, vou fechar o cu, tá ligado? Não vou upar mais, vou parar de jogar totalmente, mano Vou entrar para poder fazer check-in, pegar meu pacote mensal e vazar Não quero nem saber de nada, não quero pegar nenhuma XP Porque eu vou aproveitar essa oportunidade que a Oasis está dando Que vou trancar meu nível, porque eu estou passando mal em sábios Eu estou querendo fazer sábios decentemente aí Trazer uns sábios onde eu ving Mas é raros os sábios que eu me dê bem Porque a galera está tudo 140, 130k, 120k a mais E eu não estou nesse patamar, mano Eu estou tipo na galera do 115, 120, meio cagado e pá, 110 Eu não estou disputando com essa galera do 120 mais Então está difícil para mim, eu não tenho refino para disputar com eles Então, cara, a Oasis, sei lá, por um poder divino Eles estão dando essa oportunidade para quem não pegou tanta XP, mano Segurar level, parar de upar level Porque trancar level é a nova moda do momento Se você quer ser competitivo, quer pegar refino, quer ter uma conta forte Trancar level é a solução Então, no level 90 a gente não teve essa chance Porque quem jogava no level 90 aí, quando estava no cap do 90 A galera estava sem chão, tá ligado? Tinha que jogar Tinha que pegar forte, tinha que jogar o joguinho E a gente não tinha parâmetro de Nossa, vai vir level 95, gente Vamos segurar XP A gente não tinha nem tanto a mentalidade de trancar level Poucos tinham essa mentalidade Então, a gente era cashier safado mesmo na época Top 1 do bagulho, maior força Pirocu no pico do shinobi Caguei, mano Vou um papo a caralho Vou fazer Kurama top 1 Vou disputar aqui Papo de X10 na Kurama e tal Repiei Kurama 1 bilhão de XP Level 95 amanhã Level 94 no primeiro dia Level 95 com 2 dias Cara, isso deu um problema absurdo agora Nos tempos de hoje Porque a galera trancou level Tá de boaça Farmando refino E os caras E eu, tipo, parei de caixar Muita gente parou de caixar Tá passando mal no nível 95 agora Porque não tem como disputar com essa galera Os sábios aí Tem, tipo, uns 4 sábios aí Uns 2 sábios, vai Tem 2, 3 sábios no meu cap ali De servidores Onde só tem nego de 140k passando a rola Então, cara Foi uma coisa muito boa Eu vou ter vindo nível 100 Antes de qualquer sistema de força Porque não adianta Ver sistema de força Onde você vai estar No mesmo patamar Daquela galera que tá caixando Não vai mudar em nada Você vai pegar o quê? 1k de força aí no free? 3k no free? Enquanto a galera Cacher vai pegar 10? 20? Num monte meu boco? Então, cara Melhor sistema Melhor coisa Que podia ter vindo De atualização É aumentar o cap de nível Porque agora a gente vai poder Trancar o nosso nível Ficar de boassa No 96, 97 E deixar os cachers safados Se matar no 100 É, essa é a tática, galera Então Sem mais delongas É isso aí Que eu queria falar pra vocês Aproveita essa oportunidade Tranca level Ao máximo, cara Se você pegar amanhã Chegou amanhã Não faz nada, mano Vê como vai ficar os sábios Não faz nada, cara Não faz nada Não entrega nada Não faz nada Vê como vai ficar Teus sábios no 95 ainda Porque a galera vai tudo subnível Vai tudo cair em outros sábios Amanhã tem sábios E você vai estar lá no 95 De boassa, mano Vai por mim Deixa eu desumar o bagulho aqui Porque agora Vamos ver os eventos Venda alimentada de vestes Muito bom, né Pra galera que estava esperando Que viesse Compensação de veste Isso daqui é a venda Mas eu já estou ligado Que vai ter compensação Então, cara Melhor coisa, mano Melhor coisa É você É porque o ruim daqui Vamos falar o bagulho direito Aqui O ruim É porque é por lingote Eu nunca aproveitei Esse sistema E comprei por lingote Jamais Jamais Nunca Never Então eu não recomendo Você gastar lingote Aqui, tá ligado O legal É você gastar Naqueles bagulho De, ah, desconto Não sei das que Aí você pega lá 100 linhas Naquilo eu gastava Gastava rudo Eu comprava todas as 100 linhas Daquele bagulho Aqui começou por lingote Eu acho que não vira, não Só se você for Que achar safado E tiver lingote sobrando Talvez compense Mas eu não acho Tão, tão valioso Assim você gastar Tanto lingote aqui Sendo que você pode Na maciota Gastar uns cuponzinho Pra cá Uns lingotinho Pra cá Balancear, tá ligado E gastar os dois juntos Do que só gastar Do que só gastar lingote Cru aqui E perder todos Os seus lingotes Vai ter O teste dos campeão Cagado, né Mano Gastar Ganhar pro espetinho Pra quem precisa de espetinho Tá precisando de espetinho Melhor evento Porque dá muito espetinho Esse bagulho Se não me engano Deixa eu ver se tá dando espetinho Ainda Não, esse bagulho Parou de dar espetinho Agora ele tá dando o que? Tá dando chave de caverna Poxa Massa de pergaminho Que poção de saúde De cara Tá bom, mano Tá legal É um premiozinho de grátis E tá melhor que o espetinho De antigamente Lembra? Cara, tá bem melhor que o espetinho Mudaram a premiação, gente Ficou bom Ficou bom Evento de veste Como eu falei Não sei se vai tá bugado Lembra que veio bugado? Que a gente podia recolher Tudo de novo Muitos recolheram Praticamente tudo E eu recolhi Eu acho que até o level Que eu upei Eu acho que tipo Eu upei até o 7 Eu peguei até o 6 Mas teve uma galera Forjada aí Que pegou tudo, mano Pegou todos Então Se vier cagado E vier bugado Oasis A gente vai fazer a festa Nesse bagulho, mano Então evento de avanço De veste Compensação É muito bom Pra galera que vai upar a veste Aproveitem E uprem a veste Os premiozinhos dela São Prêmios, né, mano Por compensar o bagulho Então, tipo Tá de boaça Compensação de recarga diária No momento atual do game Eu não recomendo Ficar gastando com isso Tipo Fazer recarga Ao menos que você Tipo Ah, preciso recuperar O meu mensal No meio Vai lá, mano Pega aí Pega 188 Aqui, tá ligado Agora Você recarregar Por dia 3.888 Pra catar A porra do MM Mano 1mm Feio 2mm Magatão Arco-íris Cagada Eu acho que não vira não Mano Não está do atual do game Eu acho que é pouco ainda Nível 100 é pouco Pra você caixar tanto Então Se contenha Bota seu mensal aí Se você for mais Cacherzinho Renova a medalha Mas fica no cupom, mano Fica no cupom Vamos mudar essa seca Na oásis aí Quem sabe Eles trazem mais coisa nova Pra gente, mano Porque eu acho que é pouco ainda Acho que é pouco Caça-Níquel louco Aquele evento Onde o nego Cata É do polimento Não é? Não é esse evento Que catar polimento Arrudo É ele mesmo Molecada Então é o evento Do polimento Que muita gente Cata bastante polimento Mas é aquele negócio É pra consumir Lingote Então se você Por acaso Por obsequio For gastar muito Lingote Comprando linhas Você vai ter Uma compensação Aqui Marromeno Onde dá em Itachi Suzano De compensação A 0% No terceiro prêmio Tem mais Itachi Suzano Um frag dele Com 0,1% Uma Tsunade Que como a gente conhece Como a gente viu A Utopia Divulgando Não tem hate Então, cara Não tem hate na Tsunade Itachi tá a 0% E o 1 frag dele Tá a 0,1% Pra você ter esperança De tentar pegar 5 Então É Vai de cada um, mano Vai do bolso de cada um Descontos diários Esse evento aqui Eu precisava falar um bagulho Pra vocês Esse evento aqui A certo ponto Ele é legal Ao mesmo tempo Ele é cagado Por quê? Porque eles pararam De dar Esses descontinhos Aqui, mano Lembra que tinha? Quando você fazia a recarga Era só pra quem recarregava Você podia pegar 10% 20% 30% 50% Ativava E comprava Não existe mais Não existe mais Esse bagulho Por quê? Porque eu não sei Talvez a OASI Não quer dar desconto Nesse bagulho Viu que ele tava barato demais Viu que tipo Que já tinha desconto Neles, tá ligado? Falou Ah, já tem desconto Vou dar mais desconto Pra quê? Então eles removeram Não tem mais Os bagulho de desconto Antes dava Tipo numa recarga diária Eu lembro Vinha tipo 10% aqui Ou 20% Vinha aqui Aí o 50% Vinha tipo Na maior Tá ligado? Não tem mais Gente Não tem mais É um evento legal ainda É legal Mas tá capado 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 Então Evento capado A gente pula Mas é um evento legal Vai ter linha aqui Vai ter o quê? Vai ter refino Limitado pra você comprar Mas vai ter, mano Então se você achar Que o desconto vale Só vai Só vai Só compra o bagulho Árvore da aldeia da folha Vai ter aqueles mesmos ninjas Que não para de vir, mano Mas eu sei que tem gente carimpando Então eu não vou falar que é ruim É bom Porque eu já tenho Bodeidara Não vou falar assim Ah, eu metei Bodeidara Vai falar mal Não, mano Bodeidara é muito bom Kizami é muito bom Kakuzu é bom pra dar suporte pros dois Então se você tem A pretensão de garimpar Tá legal o valor deles Tá carinho, mano Eu vou botar na tela aí Tá por 14 mil e pouco Chutando alto Chutando bem alto Porque conforme você vai upando a árvore Com aquelas gotinhas Vai ficando mais barato o bagulho Vai catando mais moeda Vai dar mais retorno E vai baratear Eu como eu acho que cada gotinha é 20 lingote É 20 lingote? E 20 cupom cada gotinha? Eu não lembro, mano Eu não lembro, feio Eu vou fazer as contas como 20 Se não for 20 Você pega o valor total que eu deixei aí na tela E divide por 2 Conta básica E vai ter uma noção de quanto vai dar Mas se for 20 Cada gotinha É o valor que tá na tela aí Mais ou menos Porque varia muito da moeda que você vai catar na árvore A roupinha tá praticamente de graça Uma roupinha pra você garimpar aí Ela tá bem baratinha Os outros ninjas aí estão com o mesmo preço O mesmo valor Então, cara Só vai, mano Pra garimpar Compensa porque são ninjas tops Que vai usar muito Nos próximos baús Então Só vai, molecada Câmara do tesouro seninha É legal Porque você pode catar cupom Abrindo a chavinha diária Que você pega Tem uns premiozinhos legal aí Dentro dele Mas Eu nunca gastei com nada daqui Mas é legal Vou poder pegar Os cuponzinhos, mano Quem sabe você catar cuponzinho Catando chave diária Então Se tiver algum desconto legal Só vai, feio Se não tiver Pelo menos Você não gastou nada com isso Entendeu? Tipo Não recomendo comprar chave aqui dentro Não recomendo Mas é legal Você, tipo Usar o free dele Com sabedoria Ofertas da folha Isso daqui Lembra a raspadinha? O meu mano aí Jonathan Mandou pra mim Que eu comentei Sobre esse evento Numa live E falei que ele podia vir E tal Não sei o que Falei que seria legal Se ele viesse pro BR E não é que ele veio, mano Eu não lembro Quando eu fiz a live Deixa eu ver Se eu consigo ver aqui pra vocês Eu fiz a live Se liga, gente Eu vou deixar no Eu fiz dia 15 de março Faz tempo, mano Faz um mês Que eu fiz essa live E não é que o evento Da raspadinha veio Como que funciona esse evento? Você vai comprar Qualquer um dos bagulho Que tá aqui Na oferta Aqui dele Gastando até 500 cupons No mínimo Ou lingote Você vai ter direito A raspadinha Na raspadinha Você vai poder Raspar ela É claro Uma raspadinha Você raspa ela Ela vai te dar Tipo uns chacrazinhos Vai ter Tipo uns simbolozinhos Aí vai ter Simbolozinho de Konoha É simbolozinho de Não sei o que mais Eita porra Polícia Vai ter Scrat Não sei o que Card Não sei do que lá Vai ter várias bolinhas Mano Coloridinha lá De simbolozinho Você junta eles E troca por prêmios No central de prêmios Aqui Vai ter a loja Aqui onde você vai comprar A raspadinha Onde você vai raspar E vai catar os simbolozinhos Central de prêmio Onde você vai ver Qual simbolozinho você tem E vai trocar No prêmiozinho correspondente Que vai tá na frente Então eu não sei como que é Porque no NA Eu não consegui fazer ele Porque eu não tinha Lingote nem nada Mas no BR eu tenho Então eu vou fazer pra vocês Day one aí Day one Primeiro dia Vou lá fazer a raspadinha Pra vocês Mano Então Aguardem raspadinha Aqui mano Então acabou Foi legal os eventos Não vou reclamar Veio coisa nova Veio o level 100 Que eu falei pra vocês Que foi legal Pra galera Que vai trancar level Que não teve oportunidade De trancar level Uma nova chance E a oferta da folha Que é a raspadinha Que a gente tanto deu risada Na live lá Falando de raspadinha De querer testar o bagulho E veio pra gente poder testar Então eu fiquei feliz Fiquei contente Esse lugar sincero aqui Mas pra poder dar uma Uma noção Básica aí Dos eventos E trazer um pouco De entretenimento Pra vocês Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê amanhã Na live Fazendo raspadinha Ao vivo Então espero vocês amanhã Mano Obrigadão E até o próximo vídeo É nóis Feio E aproveita a oportunidade Mano De trancar level Tamo junto Tamo junto Tchau